Hope Williams, uma médica de emergência bem-sucedida, sua vida muda radicalmente após um encontro inesperado com um artista talentoso durante uma noite com as amigas. Ele é tudo que seus antigos amantes não foram, levando a explorar uma faceta desconhecida de si mesma. Quando sua vida amorosa esquenta, sua carreira entra em uma crise, quando o marido abusivo de uma paciente, a culpa por suas desaventuras. Em pouco tempo, a vida pessoal de Hope se entrelaça perigosamente com sua vida profissional, colocando ambas em risco. Ao longo de uma hora e 25 minutos, recebeu uma avaliação de 4,4 no IMDB. Adequado para espectadores maiores de 14 anos, uma paixão ardente está disponível na Claro TV. Levando em conta as imagens e dados fornecidos, acha que vale a pena ser visto? Se já conferiu, compartilhe suas impressões. Explore os altos e baixos do amor verdadeiro com filmes e séries românticos em nossa playlist aqui no canal. Dê o like, inscreva-se e aguarde o próximo vídeo.